E aí monstros, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui no Card Monstros pra jogar o novo evento chamado Guerra da Rua ou Briga de Rua, né, o Street Fight. Nesse evento temos três cartas exclusivas do evento. A primeira é um tipo um bichinho que quando você coloca ele se transforma numa carta, então você não joga sabendo que monstro que é. E segundo que existem duas elites exclusivas do evento, na verdade acho que é uma variação da mesma elite, tanto que ela pode vir tanto no azul quanto no vermelho. No azul ela adiciona um equipamento, algo no deck do adversário na parte de equipamentos e no vermelho ela transforma um mob em um goblinzinho ali. Eu queria trazer os prints das cartas, mas eu não consegui tirar os prints das cartas e recortar eles bonitinhos, ia demorar muito. Então nós vamos pras partidas mesmo, vamos lá. Tomara que encontre o oponente rápido pra gente jogar. Quero fazer umas duas partidas aqui pra ver, pra poder mostrar pra vocês aí, pra quem não viu ainda as elites exclusivas desse evento. Beleza, achou? Vamos lá. Contra o Peter. Então como eu falei né, temos essa carta e a gente tem que fazer uma elite, tem que fazer uma elite na mão. Isso é o mais top. Nossa, o cara só ficou muito de Gaia. Como eu comentei né, temos essa carta aqui. Ué, não vai aparecer? Que ela se transforma no mob que é numa carta né, então tipo ela tem 3 de custo e tem 1 de vida né. Só que quando a gente coloca ela logo se transforma né. Opa, demos sorte, demos sorte. Beleza, vamos lá. E sempre fica naquela incógnita porque tu não sabe o que vai vir né cara. Aqui como ele tem slam, eu vou descer essa daqui pra cá. Uh, as duas podia ter sido, tanto faz né. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sacrificar esse equipamento elite aqui. Aí beleza, temos carta pra sacrificar na próxima rodada. Boa, batemos ali e bate ali, ele leva um dano de volta, mas ambas as minhas cartas tem ameaça. O cara tem esse bichinho novo aí. Vamos fazer o seguinte, vamos sacrificar você. Uh, boa, essa aqui acho que também é uma carta exclusiva do evento aí. Não lembro de ter visto essa carta aqui em algum outro lugar. Tá, até que não foi tão ruim não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer você em... Você né. É, que ele vai bater primeiro. É, em você mesmo. Beleza, vamos lá. Ok, ele ganha suelo e roubo de vida. Também é uma parada que eu queria testar, que é esse roubo de vida. Como é que ele casa junto com suelo. Aí ele bateu ali. Ok, deu ataque duplo. Bateu ali na mesma carta. Bateu, ok. E ali a gente vai dar o roubo de vida. Ah, deu o suelo 1. Mas não ativou o roubo de vida. Eu acho que ela... Porque eu acho que uma anula a outra. Ok. Temos o dragão preguiça. Vou fazer o seguinte, eu vou descer a armadura aqui. Boa, porque aí já vai dar uns baita combo aí de dano em cima, né. Beleza. Perfeito. Boa. E aí a gente praticamente vai... É... O gatinho aqui vai matar os dois, né, velho? Isso é muito bom. Ah, não. Ah, droga. Ah... O dragão preguiçoso matou um. Beleza. E ele matou outro. Droga. Droga. Não fizemos o gatinho ganhar mais ataque, velho. Droga. Isso não é legal. Beleza. Calamidade. Awakening. Ô, louco. Vem Awakening ela ainda. Eu vou sacrificar você. Porque eu quero outros mobs, né. Como você tem shield de ataque a qualquer lugar... Aí, galo. Aí foi bom. Aí foi muito bom. Vamos atacar você pra cá. Beleza. Perfeito. Foda que o gatinho vai levar 5 de dano de bobeira, né. De graça. Matou. Leva 5 de dano, mas vai ganhar o suelo. Boa. Ah, droga. Tancou o golpe. Beleza. Bateu ali. E aí. Achei que ele ia tancar tudo, velho. Nossa, a parte boa, velho, é que esse daqui tá tão top, velho. Essa minha mesa tá tão top que eu posso descer isso aqui nele caso alguém morra, velho. Tá muito bom isso aí, velho. Muito, muito bom. Vamos lá. Passo turno. Boa. Matamos ali. Gerou o suelo. E... Ah, agora casou. Roubo de vida e suelo. Ganhamos. Não, nem apareceu a Elite Nova, velho. Que droga. Vamos lá. Próxima partida. Contra o Corren. Não sei porquê, mas às vezes eu acho que esses players, esse Peter e esse Corren aí são meio bote, velho. Os caras desenvolvedores dizem que não, velho. Mas eu acho que é bote isso aí, velho. Não pode. Não ser bote. Vamos lá. Colocamos você em campo. Colocamos você em campo. Tá. Você é uma carta que não existe no jogo. Que massa, velho. É uma carta... Cara, quase certeza que essa carta aqui não existe dentro do jogo, velho. Que top, velho. Me deram uma carta... Nossa, mano. Que massa. Será que é spoiler de atualizações futuras? Velho, que massa. Essa é uma carta... Cara, eu tenho 99% de certeza que esse papagaio aí... Ele não existe dentro do jogo, velho. Beleza. Olha, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou descer você pra cá, porque ele só bate no 2 ou no 3. Boa, veio calamidade. Vou fazer o seguinte. Eu vou sacrificar você. Aí, boa. Na próxima rodada dá pra fazer bastante coisa boa. Pra gente ganhar 3, dá pra botar o Omni. Né, que é o... Essa alabarda ali. Aí, só um. Boa. Perfeito. Ele já era. Show. Então, agora dá pra fazer o seguinte, ó. A gente tem 5. A gente sacrifica aqui. Boa. A gente coloca... Eu vou botar aqui, ó, velho. Vou deixar o Arqueiro por último. Boa. Deu boa. E descemos você pra cá, velho. Porque ele já bati arco e flecha. Então, ele vai dar ainda mais o... A paradinha ali. Vai aumentar o dano de todo mundo. Boa. Cara, muito top, velho. Muito top mesmo. Tá aí que casou legal essa carta aí, velho. Mas eu ainda acho que ela não existe dentro do jogo, velho. Não sei. Comentem aí o que... Se alguém tem certeza, velho. 99,9% de certeza que essa carta aqui não existe dentro do jogo, velho. É uma carta do evento. E é muito boa, velho. Muito legal. Ela casa legal com o Omni. Casa muito boa. Bem com o Omni. Ah, eu que jogo. Eu tô aqui esperando. Que viagem. Que viagem eu aqui esperando o cara jogar. Que burrada, velho. Cara, e o maior legal, velho, é que... Isso aqui podia ser um evento fixo, velho. Todas as partilhas... Todas as cartas são... Ah, não, 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 não... Não, você não, velho. Eu me recuso a ter essa carta no meu deck. No meu time. Ok. É outra porcaria, né? Que não... Não vai me servir pra nada isso aqui. Desgraça. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pelo menos garantir que nós vamos matar esse... Macaco, né? Boa. Deu outra passa pra ninguém, porque ninguém tem dano de caos. Ok. Ah, droga, matou a nossa aí. Rainha de copas. Beleza, vamos ver o... É, tem que vir você pra cá, né? Aí, boa. Aqui é de sal. Show de bola. Vamos lá. Passa o turno. Boa. Só bate ali, né? Tranquilo. Ai. Boa, que de sal. Boa. Boa, 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 boa. Tancou o golpe, velho. Aí foi, Deus. Velho, eu vou fazer o seguinte. Essa carta aqui não tá me adiantando nem nada. Que de sal ali foi, Deus. Vamos botar você pra cá. Ah, Blue Dragon, velho. Ai, que droga, velho. Blue Dragon ali. Droga. Não me adianta em nada ele ali, velho. Nada, nada, nada. Ok. Ah, ambos podiam ter tancado, né? Ia ser bom também. Então vamos fazer o seguinte. Desce você pra cá. Beleza. Perfeito. Vamos sacrificar a espadinha. Vamos dar um amuleto de Gaia aqui pro... Pra Calamidade, né? A Calamidade agora fica semi-mortal. Semi-Deus. Calamidade. Ah, não se curou. Ah, o cara só tem esse mob. Boa. Agora é só a questão da gente ir matando e não veio de novo. A elite que eu queria, velho. Não veio. Que droga. Vencemos. Show. Vamos pra nossa terceira partida aqui. Assim que achar um oponente, eu volto a falar com vocês. Nossa, que rápido, velho. Nem... Vamos lá. Agora, a princípio, é um cara um pouco... Um nível um pouco mais alto. Vamos ver se ele também tem sorte de tirar uma das duas elites novas, né? Pra gente ver. A princípio, agora temos quatro ou cinco cartas novas, já aqui dentro desse... Desse evento. Ok. Veio você e não a Waking. Isso não é legal. Basicamente, só veio os equipamentos elite, velho. Se você reparar, velho. Sempre veio os equipamentos elite. Uh, veio você. E aí eles atualizaram, né, velho. Eu tinha visto que eles atualizaram. Aqui não aparece, mas ela é considerada agora um herói feminino, né? Então era o que eu sempre pedia muito pro Card Monsters fazer, que era botar um herói feminino que causasse equilíbrio, né? Ia gerar um grande avanço aí dos decks de equilíbrio e a gente ia poder jogar com o sapo, né? O sapo poder transformar e tudo mais. Vamos lá, vamos ver o que o cara vai fazer. Bem que essa carta aí também não ajuda em nada, né? Tu não sabe o que tu vai ter. Não tem como isso te ajudar muito. Ela vai curar ela mesma. Fez o equilíbrio aí de nature. Só que como não tem nenhuma carta de nature, não muda em praticamente nada, né? Beleza. Como o gatinho joga qualquer posição, joga você pra lá. Nossa! Agora foi nostálgico o Red Dragon. Aí sim, velho. Aí eu gostei. Vamos lá. Nostalgia pura aí jogando com o Red Dragon, velho. Boa. E já era. Perfeito. Lembro que o Red Dragon era muito utilizado. Respira aqui de novo, velho. Acho que engraçado que esse bicho fica aparecendo na partida. Nada a ver. Esse cara ia aparecer. Beleza. Ô, louco, tancou. Beleza. Red Dragon mata. Essa é uma carta ainda que não ganhou o Awaken ainda, né? Podia ganhar logo, logo o Dragão Vermelho. Ganhar um Awakenzinho. Nem que fosse de mais vida pra ele rodar mais. Ou um outro shield aí. Bom, como eu quero que apareça a Elite Nova, eu vou ficar rodando as cartas aqui pra ver se eu consigo colocar ela em campo, né? Porque a ideia desse vídeo era mostrar justamente a carta, uma das duas cartas novas, a Elite, né? E até agora não veio nada, né? Queria muito mostrar ela pra vocês. Principalmente a vermelha, pra ver certinho como é que funciona aquela parada da transformação. Ok. Dragão Preguiçoso. Dragão Preguiçoso, o ataque em cima do... É, ele vai matar meu Dragão Vermelho, se ele não tanca o golpe desse gorila aí, né? Desse Furious Ape. Tio Dano vem ali nele. Aí Barreira bate nos dois, nas laterais. Boa! Dragãozinho, tanca o golpe. Aí Dragãozinho foi Deus. Vamos sacrificar você, porque ele vai refletir o teu dano, né? Então não compensa deixar ali. Vamos jogar você pra cá. Que veio... Opa! Ah, não. Sério, é isso? Mas era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Eu vou fazer mais um vídeo aí jogando Street Fight mais pra frente. Pra ver se a gente tira, mostra as Elites em campo. Se eu não sair nada, fiquem de olho no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Me sigam lá, que lá provavelmente eu vou postar a foto das duas Elites exclusivas desse evento aqui. Então, era isso. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Tamo junto, galera. Falows e fui! E não esqueça de me seguir lá no Instagram, hein?